Olá, hoje é quarta-feira e mais um Pensando Bem no Ar. O nosso tema de hoje é educação básica. Vamos refletir um pouco sobre o panorama, o cenário da educação básica no Pará e na Amazônia. Legal. Para falar conosco sobre esse assunto, convidamos a professora Ogaíza Ismaoés, da UFPA. Bem-vindo, professora. Olá. E o professor Salomão Age, também da UFPA. Bem-vindo, professora. Tudo bem, Francisco? Saudações a você e a todo o público da TV Nazaré que nos assiste nesse momento. Excepcionalmente hoje nós não temos o padre Bruno, que apresenta conosco Pensando Bem, foi tirar a atmosfera justa, mas vamos aqui conversar sobre um tema tão importante e tão relevante para a nossa sociedade paraense da Amazônia. Vamos começar, então, falando sobre educação infantil. Primeiro, a gente poderia definir o conceito, para que as pessoas em casa possam entender, o que é educação infantil? Professora Ogaíza, poderia falar conosco sobre isso? Certo. É um prazer estar aqui, a gente poder conversar e dialogar, mesmo que seja via televisão, mas com o público, sobre educação, porque é um assunto que é de interesse da sociedade como um todo. A questão da educação infantil é aquela educação que deve pegar as crianças, no sentido de ter a responsabilidade mais institucional de 0 a 6 anos, sendo que de 0 a 3 anos seria exatamente a educação das creches e de 4 a 6 já a pré-escola. A educação infantil é fundamental. Existem pesquisas no mundo inteiro, e não são recentes essas pesquisas, que provam que as crianças que são, que passam pela educação infantil, creches, pré-escola, elas têm um desenvolvimento emocional, cognitivo, muito maior quando elas entram já no ensino fundamental. Nessa faixa etária, não somente a socialização, mas também a questão do desenvolvimento das habilidades motoras, de poder estar pronto, pronto no sentido de apto, para começar a desenvolver outras atividades que vão ser exigidas no ensino fundamental. Então, a educação infantil é a primeiríssima etapa desse nível de ensino que é a educação básica, e ela é uma educação que deveria ser para todos. Infelizmente, a gente não tem ainda esse atendimento da comunidade maior. Nós temos muito poucas creches públicas, as creches ainda são comunitárias, ou seja, elas são pagas pelo governo, por exemplo, professor, mas são de responsabilidade ou de comunidade, o que isso, às vezes, traz uma certa dificuldade em termos de local. Compromete também um pouco da questão da qualidade nesse aspecto? Compromete a qualidade porque o poder público que deveria assumir como um todo, ele delega. Não é que a comunidade não tenha capacidade de tocar para frente, mas a comunidade, muitas vezes, não tem os recursos necessários, então improvisa isso, desde o espaço, são espaços que muitas vezes não atendem as necessidades próprias daquela idade. Nós estamos falando de educação infantil, nós temos uma realidade na Amazônia, professor. Então, como é que é essa situação no campo, já que o senhor é da área especialista nessa área de educação no campo? Bem, Francisco, primeiro, a gente precisa compreender a educação infantil no âmbito dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. As referências sociais, institucionais que a gente tem hoje, elas definem a importância de uma educação que aconteça ao longo da vida, certo? Então, as pessoas se educam desde o momento que nasce, até o momento da sua passagem. Então, a educação infantil se insere nesse processo, as crianças são sujeitos de direitos. E elas têm direito ao acesso à educação, ao seu pleno desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, emocional, político. No campo, a educação infantil é bastante secundarizada, eu diria para você. Só para a gente ficar bem localizado. Quando a gente fala de educação no campo, na Amazônia tem algumas particularidades. Quais são os espaços que a gente pode definir como o campo na Amazônia? Olha, o campo Francisco seria constituído por todos aqueles territórios onde habitam as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, incluindo as populações indígenas, pescadores, extrativistas. Então, nós temos uma realidade muito dramática no meio rural. Primeiro porque creche não existe. É muito pouco mesmo a existência, digamos assim, da presença da escola nessa fase educacional. Mas, professor, por exemplo, nós temos uma concepção de creche na cidade. É a mesma regra para o campo também, para esses ambientes? Pois é. Infelizmente, quer dizer, mesmo na cidade, a creche ainda não atende totalmente a população. E as políticas educacionais hoje, elas são muito homogêneas nessa perspectiva. Entendeu? O mesmo direcionamento que se tem para a cidade, se tem para o meio rural. Talvez por isso o atendimento seja muito pouco. Porque as crianças nas pequenas comunidades, entendeu? Essas comunidades, elas são sempre afastadas das sedes dos municípios. São comunidades com um número reduzido de crianças, entendeu? Então, fica difícil o atendimento, tanto na creche como na pré-escola. Só para você ter uma ideia... Existe, então, um atendimento diferenciado, o senhor considera? Deveria existir um atendimento diferenciado, mas, na realidade, no meio rural, não existe atendimento à creche. É irrisório, é irrisório. 5% das crianças do meio rural, de todo o estado do Pará, atendem à creche. E a pré-escola, só 60%. Além disso, uma parte delas estudam, muitas vezes, como encostado nas escolas multisseriadas. Elas vão acompanhando seus irmãos mais velhos, a escola, e, dessa forma, elas são atendidas. Porque é muito reduzido o número de escolas específicas para a educação infantil, que seria, para a pré-escola, que seria a faixa etária dos 4, 6 anos. A partir de pesquisa desenvolvida por vocês, creio eu, como seria o atendimento da educação no campo? Qual seria a característica de um espaço para acolher essas crianças, tanto em áreas indígenas, quilombolas, se há diferença aí nesse espaço? Para começar, Francisco, a legislação mesmo assegura que essa escola, seja a creche, pré-escola e até mesmo os anos iniciais do ensino fundamental, ela deveria estar localizada na própria comunidade ou aldeia, no caso indígena. Onde as crianças vivem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura esse direito. O problema é que, como eu falei para você, em função do número reduzido de crianças, há uma política muito acelerada de nucleação, de fechamento das escolas do meio rural, das escolas nas pequenas comunidades, um investimento crescente no transporte escolar. Entendeu? O que coloca crianças, adolescentes, jovens e às vezes até adultos, o dia inteiro para se deslocar, porque você imagina a diferença, por exemplo, entre o meio rural do estado do Pará e o meio rural do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além da distância, que é brutal, tem todo o problema das vias de acesso, pavimentação, as condições do transporte. Então, o que acontece é que os estudantes, se eles conseguirem estudar, eles passam o tempo todo viajando. Sra. Gaize, o professor Salomão destaca esses aspectos, a gente viu que no meio rural a gente fez uma série de desafios, mas tem, na realidade, mais, digamos, da cidade, da periferia, por exemplo, na terra firme nós temos 100 mil habitantes e uma creche pública para atender a essa demanda. Você está vendo? E essa realidade é comum também em outros espaços das periferias, da Amazônia, legal? A gente tem que destacar que a questão da educação infantil é incrível, né? Nós estamos no século XXI, mas ela é muito recente entre nós, enquanto política pública. Para você ter uma ideia, quando os fundos de financiamento da educação, porque a gente tem que falar em educação e precisa falar no financiamento, senão a gente tem uma carta de intenções, porque não tem como viabilizar aqueles objetivos, aquelas metas que são colocadas. Então, para você ter uma ideia, o Fundeb, que é de 97, né, 1997, ele não previa recursos para a educação infantil. O Fundeb, que já é mais recente, dos anos 2000, acho que 2006, né, ele também inicialmente não previa para a educação infantil. Houve uma mobilização de entidades, instituições, fóruns, enfim, de movimentos sociais como um todo, que esse movimento foi que forçou que fizesse parte do Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica de Financiamento, à educação infantil. Então, você já vê que essa concepção de educação infantil, enquanto direito, como Salomão ressaltou, a sua operacionalização é muito recente entre nós, Brasil. E isso, evidentemente, que traz os mesmos problemas com menor proporção, mas para as cidades, para as capitais ou para as sedes de municípios, a diferença, ela talvez seja uma diferença em termos de quantitativo de creches e de escolas que abriguem a pré-escola. Mas os problemas de condições, como por exemplo, acho que a gente não pode deixar de falar nesses aspectos da educação sem levar em consideração, por exemplo, as condições de trabalho. Eu, hoje, oriento uma... As condições de trabalho do profissional da educação. Do profissional da educação. Eu oriento hoje uma dissertação de mestrado, cuja defesa deve ser agora do mês de junho, no programa nosso de pós-graduação da educação. E essa aluna minha, que hoje é professora da educação infantil da escola de aplicação da UFPA, mas que ela está lá há três anos, mais ou menos, e ela relata, ela traz nessa dissertação, nessa pesquisa que ela fez, os dados e as informações das condições de trabalho no município de onde ela é oriunda. Ou seja, salas com muitos alunos, porque ela faz, inclusive, uma comparação com a escola de aplicação. Não que a escola de aplicação da UFPA esteja perfeita, mas quando ela compara com as escolas do município de Belém, ganha uma relevância a escola de aplicação, como ela diz, inúmero de alunos e número de professores dentro da mesma sala com auxiliares, coisas que não tem na educação infantil. Então, quer dizer, não basta apenas ter que você esteja ofertando, ou seja, haja disponibilidade de matrícula, de vagas para essa faixa etária que cobra a educação infantil. É preciso que se tenha profissionais qualificados para que se tenha outras condições de trabalho, como o número de alunos dentro da sala de aula, quais são os equipamentos, você tem que ter equipamentos diferenciados para essa faixa etária também, e que isso tudo não é colocado. Ok. Professor Salomão, existe uma concentração de alunos em uma sala de aula, às vezes, um número maior, em proporção menor em outras. Como é que é essa disparidade? Por que isso acontece? Olha, Francisco, essas coisas acontecem muito em função da localização onde as escolas estão, entendeu? Se você está na periferia ou mesmo no meio rural, quer dizer, na periferia onde você tem uma grande concentração de pessoas. no meio rural, como eu falei, as comunidades são mais reduzidas em termos do contingente. Então, essa variação acontece. O problema talvez não seja exatamente isso, mas está relacionado ao que a Olga Isis colocou. Apesar da legislação reconhecer a educação infantil como direito, como etapa da educação básica, ela não assegura a obrigatoriedade do atendimento em termos da universalização. Olha, até bem pouco tempo nós tínhamos obrigatório o ensino dos 7 aos 14 anos, agora com o ensino fundamental de 9 anos, nós temos obrigatório o atendimento dos 6 ao 9, aos 14. Então, olha só, há uma emenda constitucional que em 2016 será obrigatório o atendimento da pré-escola, não de toda a educação infantil, da pré-escola ao ensino médio. Então, enquanto esse obrigatório não se efetiva, os governos atendem de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o que o fundo oportuniza ou não, é uma flexibilidade orientada por essa perspectiva da lógica do custo-benefício. O que compreende a pré-escola? Só para o nosso telespectador saber. Como? O que é a pré-escola? Compreende? Não, o que compreende... 4 a 5 anos e meio. A pré-escola é das 4 aos 6. 4. 4 aos 5, desculpa. A creche é de 0 a 3 e a pré-escola de 4 a 5. Então, por exemplo, nas grandes cidades, o nível de atendimento é maior, mas no meio rural, onde você tem que investir mais, aí como não é obrigatório, não acontece. É bom destacar, quando a gente fala de meio rural e investir mais, nós falamos da Amazônia, que tem particularidades, que o investimento ainda é muito superior. Não só, nós falamos da Amazônia, do estado do Pará e de todo o Brasil, porque a realidade do meio rural, ela acaba, digamos assim, sendo influenciada pela perspectiva da legislação e do financiamento, certo? Então, se nós não temos ainda toda a educação básica estabelecida como obrigatório em termos da oferta, do atendimento, como é o caso que a gente vivencia atualmente, então você tem o ensino fundamental, digamos assim, quase universalizado, quase, porque nós temos distorções de idade séria e muito sérias e ainda temos crianças e adolescentes fora da escola, mas você não tem o ensino médio universalizado e muito menos a educação infantil. Olha só, nós temos então uma legislação que ela é homogênea, que não leva em consideração a realidade das regiões. Então, eu acho que são vários aspectos que a gente poderia destacar aqui, a necessidade da gente falar de uma educação da Amazônia, com o rosto da Amazônia, mas infelizmente não há essa legislação que, digamos, faça o processo de enculturação nessa realidade. Mas a gente vai falar um pouco sobre a Amazônia, a realidade de homogeneização e todo esse processo depois desse próximo intervalo. O Pensando Bem vai dar mais uma pausa, daqui a pouco voltamos a falar sobre a realidade da educação básica no Pará e na Amazônia Legal. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem e vamos continuando com o nosso debate sobre educação básica. Professor Solomão, a gente fala um pouco sobre essa questão do processo de regionalização da educação. A legislação prevê uma homogeneização. Não fala de uma realidade Amazônia, do Nordeste. Há dificuldade nesse processo dessa falta de regionalização da educação no Brasil? Sim, Francisco. Olha, a grande questão é que a gente vive num território como a Amazônia, que é essencialmente poderoso, peculiar, com especificidades em termos de extensão territorial, diversidade ambiental, diversidade socioambiental e essas características todas. Não dá, inclusive, para dizer que existe a Amazônia. Não, temos que falar sempre em pluralidade, diversidade, heterogeneidade e esse elemento que constitui o etos da nossa região, ele é negligenciado, invisibilizado nas políticas públicas, justamente porque as políticas públicas, elas são resultantes das relações de poder que se estabelecem na sociedade. E essas relações, elas têm sido muito cruéis com a Amazônia, entendeu? Nós temos sido uma espécie de espaço onde as pessoas vêm retirar daqui tudo o que é importante em termos de recursos naturais, hídricos, mineralógicos e devolve-se muito pouco. A gente vive numa região tão rica com uma população tão pobre. Então, esses são os fatores que interferem na questão da política. Nós deveríamos, não é exatamente uma política regionalizada, mas é uma política que atenda às necessidades e às peculiaridades do território que a gente vive. Você falou de política, professor. Nós temos um Congresso Nacional que tem representação da Amazônia. Uma boa representação, digamos, um Senado, uma bancada da Amazônia forte. Não poderia também, digamos, fazer todo o movimento para que pudesse, se a gente pudesse regionalizar, que a nossa, ou que a educação na Amazônia tivesse esse diferencial, que esses recursos pudessem ser alocados para a Amazônia, com esse rosto da Amazônia? Infelizmente, Francisco, a gente tem hoje forças poderosas dentro do Congresso Nacional, como a bancada ruralista, representante do agronegócio, que enxerga a terra, as águas, a floresta, entendeu? Como recurso a ser desenvolvido. Então, por exemplo, você vê a Amazônia hoje sendo devastada para a implantação da... A floresta sendo devastada para a implantação da soja, para a implantação da pecuária. É um campo sem gente. É um campo de produção homogênea, entendeu? Que produz comodos para exportação, que acaba com o meio ambiente. Quer dizer, você tem esses representantes num Congresso... Que não levam em consideração a realidade do povo. Que efetivamente estão de costas, entendeu? Para esse processo de um desenvolvimento sustentável, entendeu? E sustentável em termos da continuidade da sua existência, certo? Então, não são as populações, a sociodiversidade, as nossas identidades culturais que são pautadas em primeiro lugar. Entendeu? Então, isso reflete diretamente na escola, no financiamento, no currículo escolar, na formação de professores. Entendeu? Porque se a política é tratada homogênea para todos os territórios, você não considera as dimensões territoriais. Você não considera toda a infraestrutura de transporte, de deslocamento... Esse aspecto logístico que... Entendeu? De infraestrutura necessária para a construção da escola. Entendeu? Os materiais pedagógicos adequados para a população que a gente tem. Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Sra. Gaises, nós temos a realidade da educação fundamental. Vamos falar um pouco, sem um pouco, da educação infantil agora. Nós temos índices, o IDEB, que é um índice que faz uma espécie de levantamento da situação, um diagnóstico da situação da educação básica. Existe uma série de outros instrumentos. E, pela meta, parece que o governo alcançou um número de matrículas, quase que universalizou a educação fundamental. Como é que está essa nossa realidade aqui na nossa região da educação fundamental? Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu não concordo que o IDEB, ele indique qualidade da educação. Ele é um índice que se prende, basicamente, nas provas em larga escala, que são provas, portanto, que são passadas para todo o Brasil. Então, ele já é homogeneizado. Mas deixa eu lhe falar, o IDEB compreende que série? O IDEB, ele é colocado para educação básica, tanto pegando o quinto ano, hoje, e o último ano do ensino médio, assim como vai entrar, ainda não entrou, no IDEB, uma outra prova, porque o IDEB é resultante da prova Brasil. E vai entrar uma outra prova que já existe, que é o ANA, que é para os oito anos de idade, alfabetização, é a avaliação nacional de alfabetização, que significa ANA. Então, o IDEB, ele resulta do resultado dessas provas, que são em larga escala, que são avaliações externas, ou seja, não é o professor daquela turma, daquela escola que elabora a avaliação, ela é uma avaliação que é feita por fundações, institutos, que são pagos com esse objetivo. Então, primeiramente, o IDEB, ele, na nossa, na minha avaliação, ele não retrata uma qualidade da educação. Ele, ao contrário, ele pega, ele está promovendo o que um educador da Unicamp costuma dizer, que é o estreitamento curricular, na medida, que é o professor Luiz Carlos de Freitas, na medida em que ele está reduzindo o currículo do ensino fundamental, sobretudo, às disciplinas matemática e língua portuguesa. Então, todo esse movimento está diminuindo ou desconsiderando outras áreas de conhecimento que são importantes. Eu, às vezes, me coloco pensando como será daqui a 20 anos, o que é que hoje esses alunos, já, então, adultos, saberão da história do Brasil, da história do Pará, da geografia, sem falar em outros aspectos extremamente importantes para o desenvolvimento humano, como as artes, dança, música, arte de um modo geral, que hoje tem uma fatia muito pequena na carga horária do ensino fundamental, porque está sendo priorizado... A senhora considera que essa avaliação é uma avaliação limitada? Eu acho que é uma avaliação muito limitada, uma avaliação que está promovendo esse estreitamento curricular e que está, portanto, descaracterizando os saberes, os conhecimentos que deveriam... Porque é uma avaliação que tem como meta que os alunos sejam capazes de ler e interpretar, isso é importante, muito importante, e de executar algumas operações matemáticas. Mas o mundo não se resume a isso. Isso interessa a quem? Ao empresariado que quer pessoas, e aí não são as pessoas de topo, não são os executivos, mas são aqueles que vão ficar na base da pirâmide, que saibam ler, saibam interpretar, portanto, os manuais de instrução para operar máquinas. Isso que é importante. Eles não precisam desenvolver outros conhecimentos, porque, na lógica desses empresários, não será demandado a eles. Isso limita, né, professora? Muito. Agora vamos falar de questões que a gente considera positivas. Numericamente, a matrícula, essas pessoas têm acesso à escola do ensino fundamental, principalmente no ambiente urbano. Há, digamos, um sucesso que o governo celebra, de número de matriculados na educação básica, especialmente na educação fundamental. É motivo para a gente festejar o fato do acesso a esses estudantes, a esses alunos na escola? É motivo da gente celebrar ou a gente também teve que considerar alguns aspectos nesse acesso? Olha, Francisco, vamos pensar o seguinte. É inegável, na minha opinião, a ampliação do acesso à educação. Dizem que nem tudo está perdido, então. Especialmente no ensino fundamental, desde a criação do FUNDEF e agora o FUNDEB, que é agora o Fundo de Educação Básica, ampliou bastante, digamos, o acesso ao ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Mas em termos do ensino médio, entendeu? Em termos da educação infantil, essa ampliação do acesso ainda não foi, não dá para a gente festejar. E aí, quando a gente passa para os aspectos qualitativos, que deveria ser as pessoas permanecerem, as pessoas progredirem, as pessoas concluírem, entendeu? Com qualidade, aí a situação é mais problemática. Mas eu diria para você o seguinte, nem tudo é só desgraça. A gente, olha, a gente tem, entendeu, experiências inovadoras, professores sendo qualificados, desenvolvendo atividades pedagógicas que envolvem a aprendizagem, em todas as etapas da educação básica. Mas, na minha opinião, desenvolvendo isso em condições muito adversas. Quando eu falo em condições muito adversas, eu diria o seguinte, uma coisa é a gente reconhecer que nós temos problemas na qualidade da educação pública, especialmente na qualidade da educação básica. Mas, assim, se eu fosse dizer de onde advêm esses problemas, eu diria, primeiro em relação ao financiamento, o governo ainda não investe nem 10% do PIB, que foi aprovado no Plano Nacional de Educação, mas é no final do plano, e a gente já está muito atrasado nisso. Depois, a negação histórica de um investimento significativo na infraestrutura, na formação dos professores, nas condições de trabalho. Então, isso é o que prejudica a qualidade. Mas aí, o que acontece? O governo, até pressionado pelos mecanismos internacionais, que definem índices específicos de qualidade, como o IDEB, o PISA, entre outros, ele reduz toda a discussão da qualidade ao aspecto da aprendizagem. Então, quando ele faz isso, ele penaliza os estudantes, porque não se saem bem nas provas, e, portanto, eles não aprendem, e os professores, porque não ensinam-se, os estudantes não se saem bem. Certo? Então, essa discussão toda da ótica da qualidade que o Algariz colocou, ela é que é problemática. Entendeu? Porque você não pode estabelecer a qualidade por uma prova que é feita num dia. Entendeu? Para todos os estudantes, uma prova que é a mesma. Agora, nós temos aí dois, o Fundeb e o Fundeb. Isso. Esses recursos, eles são bem administrados? Como é que funciona a administração desses recursos? E se eles, de fato, atendem a essa demanda para a qualidade? Bom, eu sou contra essa política de fundos, porque a política de fundos, ela não aumenta os recursos. Ela simplesmente junta os recursos daquele estado, por exemplo, em um único fundo e teria um caráter redistributivo. Ou seja, vai ser distribuído aquele fundo que se formou com recursos de todos os municípios, do estado do Pará, por exemplo, e vai se distribuir esse recurso de acordo com o número de estudantes, com o número de escolas, com outras variáveis que são colocadas aí. Não entra dinheiro novo. Quer dizer, esse é um problema, que é a questão do financiamento. Porque nós temos que ver questões muito sérias de financiamento. Aqui a gente fala de educação e esquece que ela precisa de dinheiro para funcionar. Quer dizer, nós temos hoje um slogan de pátria educadora e só quando houve o primeiro contingenciamento de recursos este ano de 2015, a educação foi contingenciada em 7 bilhões de reais. E aí vão vir mais recursos, mais cortes. Mas o senhor falou de educação, esses 7 bilhões é para todos os níveis de educação? Sim, todo o nível de educação que vem do governo federal. Da infantil até a superior. Veja bem, o governo federal tem como responsabilidade constitucional a educação superior e ainda da sua responsabilidade, ele tem uma função suplementar aos estados e municípios que devem investir no mínimo 25% do seu orçamento na educação, no ensino fundamental, na educação básica, sobretudo. E o governo federal, ele entra com uma suplementação da medida que esses estados não possam arcar com essas despesas. Então, esses 7 bilhões, ele acaba sendo para tudo, que foi contingenciado. Agora virá o novo contingenciamento que está se falando que será 30% dos recursos para as universidades federais. Então, quer dizer, a gente precisa ter, e aí eu volto à questão dos professores, porque hoje se tem essa política do IDEB, por exemplo, que é uma política desse tipo de avaliação, ele vem junto com uma política meritocrática, uma política que premia ou pune a escola e o professor que não atinge aquele índice estabelecido. Para você ter uma ideia, isso também é dado de pesquisa, dado de uma outra, que foi uma tese que eu orientei, que mostrava que a rua onde a escola está era asfaltada na medida do IDEB, se ter atingido o IDEB que estava colocado como meta. Então, o IDEB passou a ser uma moeda de troca e que também vai punir os professores que não tiveram como se, a gente sabe hoje, resultado de pesquisas, que é a pena que 60%, 60% das condições que podem favorecer a aprendizagem, elas estão fora da escola. São elementos externos. São elementos externos. Certo. Professora, no próximo bloco a gente vai falar um pouco desse recurso do pré-sal, sobre greve, sobre educação integral, uma série de outras questões que são muito pertinentes, que o debate da educação é muito amplo, a gente não vai esgotar num programa, mas está muito bom. Nós agora vamos a um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do Pensando Bem, que fala sobre educação básica, com a professora Olga Ilze e o professor Salomão. Voltamos para o último bloco do Pensando Bem, o tema de hoje é educação básica. Professora Olga Ilze, nós estamos, há muito projeto sobre educação integral no país, se fala muito sobre educação integral, o aluno o dia todo na escola, seria a solução dos nossos problemas? Olha, depende, né? Eu não diria que seria a solução, mas ajudaria muito. Mas nós temos que clarificar um pouco o que é que nós estamos chamando de educação integral. Porque existe uma concepção, por exemplo, de que é somente o aluno ficar na escola o dia todo. Quer dizer, esse chamado contraturno, né? E a gente tem que pensar quais são as atividades que vão ser desenvolvidas. Já tem experiências no Pará de educação integral? Eu não conheço, não sei se o Salomão conhece alguma experiência que ele possa depois citar, né? Mas a questão da educação integral, ela tem esse caráter de propiciar ao estudante condições de, ao permanecer na escola, poder desenvolver outras habilidades, outras condições que ele possivelmente em casa, com os pais trabalhando, muitas vezes morando em áreas de risco, que isso a escola poderia propiciar. Então a gente precisa ter pessoas qualificadas para ficar também nesse chamado contraturno e atividades que possam ser atividades que abrangem essa formação que a gente chama homilateral, né? Quer dizer, que é uma formação ao contrário da unilateral, que abrange toda, abrange não só o aspecto cognitivo, mas emocional, o aspecto físico no sentido de desenvolver atividades. Então essa educação integral é que a gente, nesse sentido, nessa concepção de homilateral, é que a gente advoga. Então a gente deseja que nós tenhamos escolas dessa natureza, escola do dia todo, mas que tenham essas atividades que sejam dentro dessa característica. Perfeito. Nós falamos aí, nós estamos discutindo educação básica. Parece que os dois extremos têm problema. Os maiores problemas estão em dois extremos, a educação infantil e o ensino médio. Professor Salomão, como é que está a realidade do ensino médio hoje no nosso estado, na nossa região? Olha, Francisco, a realidade do ensino médio, na minha opinião, ela é de todas as etapas da educação básica, uma de todas, porque a creche é bem problemática, mas é dramática, entendeu? Por que é dramática? Primeiro porque uma quantidade muito grande de adolescentes, por conta da evasão e da repetência, vai atrasando e chegando muito tardiamente ao ensino médio. Além disso, uma parte significativa dos jovens precisam trabalhar para sobreviver, contribuir na manutenção das suas famílias. Então, não há, assim, o atendimento, ele acaba sendo comprometido pelo investimento, que poderia ser mais substancial, digamos assim, para a correção do fluxo e também com políticas mais adequadas, entendeu? Para o atendimento dos jovens nas diversas realidades que a gente tem no estado do Pará. combinar a educação básica com a educação profissional, os nossos índices de atendimento da educação profissional são muito baixos. O Pronatec tem uma visão de formação profissional muito estreita, de qualificação para o mercado, de cursos, esses sim a gente poderia chamar profissionalizantes de curta duração, entendeu? Para integrar o jovem imediatamente no mercado de trabalho. Então, a juventude enfrenta muitas dificuldades, dificuldade de ter o seu projeto de vida, entendeu? Assim, de ter um projeto de vida e de poder concretizar esse projeto de vida. Se você tomar a realidade do meio rural, que é aquela que eu investigo mais diretamente, eu diria para você, nem 10% dos nossos jovens do meio rural acessam o ensino médio, entendeu? E se acessam, é no sistema modular de ensino. Que apesar de ter uma organização forte dos educadores, as condições de atendimento, elas são cruéis. Pessoal, então, o senhor colocou algumas questões que são muito preocupantes. Não sei se seria o termo mais adequado falar de uma educação mais atrativa, mas como a gente pode manter esse jovem? A gente sabe que a educação não está descolada da sua realidade, do contexto social em que ele vive. Então, qual é o desafio que a gente pode apontar? Até o professor Aldaís poderia contribuir também. Você falou de uma série de questões. Nós tratamos da evasão e da repetição. Então, não são questões exclusivamente que estão dentro da escola, mas que, se você for verificar, cada um aluno desse, cada estudante desse, tem uma realidade, tem uma problemática que ele enfrenta na sua vida pessoal. E como é que a gente pode dar condições melhor a esse aluno do ensino médio, para que ele, de fato, possa continuar na escola? Eu diria que não é só do ensino médio. Eu diria que educação como um todo. Quanto a educação não for uma prioridade nesse país, não apenas em discurso, mas uma prioridade real, de fato. Que essa prioridade, ela passa, novamente, por financiamento. Ela passa pela valorização do magistério. A valorização do magistério significa, não apenas salário, que hoje, o cumprimento do piso salarial, o piso salarial não chega a R$ 2.000, quer dizer, R$ 1.800. E os estados não pagam esse piso, porque a lei do piso, como ela é conhecida, ela inclui não só a questão do pagamento do salário, mas que um terço da carga horária seja destinada para a preparação. Então, isso que é cumprir a lei do piso. Quer dizer, nós temos aí a questão da valorização, que inclui melhores salários, que inclui condições de trabalho, que são salas equipadas, número de alunos, bibliotecas, recursos midiáticos, que é importante, forma de contratação. Nós temos plano de carreira, cargos e salários. Nós temos no estado do Pará, a maioria dos 144 municípios, nós não temos, a grande maioria, 80% desses municípios, não tem o seu plano de carreira. Os professores ainda são contratados por contratos temporários, que vão de março a dezembro. Eles não têm certeza se para o ano eles terão novamente contratos. Então, isso depende de aproximação com políticos, com vereadores. Você pode imaginar o que isso representa. Não tem qualificação. Nós temos ainda um corpo docente, na sua grande maioria, sem a qualificação exigida pela LDB. E como é que se dava esse processo? Como seria esse processo de qualificação? Teria que ser uma política? Tem que ser uma política mesmo. Como é que ele acessa essa qualificação? Tem que ser uma política. Por exemplo, hoje existe uma política do governo federal, chamada PARFOR, que é o Programa de Formação de Professores, que acontece, por exemplo, aqui no Pará, acontece nos meses de recesso dos professores, que então eles vêm para Belém ou para outros municípios, sede de municípios, e fazem o curso de forma concentrada. Esse é o recurso que é usado, que é um recurso ainda muito precário, porque você pega uma disciplina de 60 horas, que nós damos aqui na Universidade Federal, em um semestre, ou seja, em 15 semanas, e você tem lá, nesse momento, e em uma semana você dá, sete dias você dá essa disciplina. O Pafor, é só para os professores do ensino público, ou também de qualquer professora? É do ensino público que já esteja atuando. Segundo a pesquisa, 52% somente dos nossos professores de educação básica têm formação superior, ou seja, pouco mais da metade. Nós temos 48% de professores que não têm, digamos, a formação superior para trabalhar em sala de aula. E esse é esse cenário, professor Salomão. Pois é, Francisco. Olha, a Olga falou do financiamento, da valorização, você está falando da formação dos professores, mas eu queria destacar um elemento central, na minha opinião. As políticas que têm sido implementadas na educação básica, incluindo essas etapas. Olha, hoje, os pactos que o governo tem estabelecido com empresas, corporações... Você fala de governo, você fala aqui esfera estadual, federal... Federal, federal... Todas as diferenças. Entendeu? Municipal. Então, há, hoje, um endeusamento dessa relação, dessa relação chamada parceria público-privada. Então, o Unibanco, hoje, tem proposta para o ensino médio, a Natura tem proposta para a alfabetização, a Rede Globo tem proposta para a educação de jovens e adultos, a Fundação Ayrton Senna tem proposta para a melhoria da qualidade do ensino. Aí, o que a gente vê, o resultado é esse. Políticas homogeneizadoras, políticas que estabelecem uma rígida sequenciação para o desenvolvimento das atividades, que confisca a autonomia dos professores, e estabelecem esses parâmetros de qualidade, que nós falamos há pouco, com base nos índices, em uma prova que as pessoas têm que desenvolver. Ora, nós temos tantas pesquisas, Francisco, hoje, desenvolvidas nos programas de pós-graduação, nos grupos de pesquisa, que nós temos aqui mesmo, na Amazônia, em todas essas etapas. Quer dizer, que são subaproveitáveis. Na educação infantil, nos anos do ensino fundamental, no ensino médio. Pergunta, são essas referências que são utilizadas? Não. São esses parâmetros que essas empresas impõem, entendeu? Eu volto a falar, pela lógica do custo-benefício, pela ideia de autonomia que o governo investe cada vez menos, e deixa as escolas, as redes públicas, à mercê da negociação com bancos, com outras empresas que estão muito mais preocupadas com os dividendos, com a questão do marketing. Deixa eu procurar entender um pouco. Quer dizer que o governo permite que essas empresas, que essas organizações financeiras, no caso, em especial os bancos, tenham influência na educação do nosso país. Numa atitude totalmente colonizadora, na minha opinião. Quer dizer, inclusive desconsiderando a produção de pesquisa, nas universidades públicas, que poderiam contribuir para melhorar o ensino da educação básica. Essas instituições, elas entram nas escolas, as prefeituras, por exemplo, não entram sem o aval das prefeituras que pagam, ou das secretarias de Estado que pagam, para que elas treinem professores, coloquem aportilas, porque não são livros, dentro das escolas, elas façam a preparação dos diretores para serem gerentes nos moldes empresariais. Agora, o que eu acho, sabe, Francisco, que a gente não pode, nessa conversa nossa, descurar de alguns pontos fundamentais sobre educação. Hoje nós temos cerca de 8 a 10, eu vi ontem à noite esse mapa, de estados brasileiros que estão em greve de professores da educação básica, incluindo o Estado do Pará. Quer dizer, isso é... Qual é a bandeira dos professores, professora? Nesses estados principais. A bandeira não é só, por exemplo, no Estado do Pará, é a questão do pagamento do piso, do retroativo que não foi pago, é a questão da carga horária que eles estão lutando, é a questão da implantação do plano de carreira, da infraestrutura das escolas, todas as condições das escolas. Quer dizer, então, quando você vê, porque a mídia não tem procurado, São Paulo, que é o maior Estado do país e a maior capital, está em greve há mais tempo do que o Pará, que já está há mais de 50 dias. O Curitiba, Paraná, está em greve. Nós temos vários estados em greve que não é dado destaque e os professores não têm recurso suficiente para ir para a televisão para colocar as suas bandeiras e esclarecer a população de por que estão em greve. Isso aí é um sintoma muito forte do que está passando em educação. Quer dizer, nós estamos falando de educação básica, mas educação superior, as universidades federais estão anunciando para o dia 28 de abril, de maio, entrar em greve. Nós já temos 42 universidades que já aderiram à entrada em greve. Então, esse cenário que pega a greve, nós sabemos que a greve é um direito do trabalhador, ela é constitucional, mas a greve é a última ferramenta que o trabalhador usa depois que ele esgotou todas as etapas de negociação. Porque a gente sabe que com a greve existe um outro lado também que tem, de uma certa forma, a ausência da ala, o aluno. Se a greve não trouxer, não incomodado ou trouxer prejuízo, ela não é greve. Se você tem um ônibus, greve do ônibus, por exemplo, e os ônibus continuam a circular, a população não sente. Então, a greve tem essa característica também. Ela tem a característica de pressionar, de trazer um problema que a sociedade tome conhecimento e que pressione o governo para tomar medidas. Então, a gente está vendo aí, esse ano de 2015, iniciou com greves muito fortes na educação básica espalhadas pelo país. Nós temos do Pará, mas temos lá do Paraná, quer dizer, de norte a sul. E que isso demonstra a importância ou a desimportância que os governos dão à educação. Isso reflete um pouco o cenário da educação no nosso país. Se está havendo greve em vários estados, é porque está tendo problema. Exatamente. Nós temos um lema do governo federal que é pátria educadora. Quer dizer, nós temos um novo ministro também que parece que está mais afinado com algumas questões da educação. E como a gente tem, já o nosso programa está encerrando, a gente queria fazer as considerações finais, considerando, nós podemos alcançar, professor Salomão, essa pátria educadora, quais são os caminhos para isso. Nós consideramos também o profissional da educação, essa demanda, os estudantes, a própria sociedade no geral. Como é que a gente vai ter uma pátria educadora, educadora, professor Salomão? Na minha opinião, Francisco, a gente só vai ter uma pátria educadora, eu acho que a gente pode ter uma pátria educadora, quando as pessoas todas que moram no país, as pessoas todas envolvidas com a educação, elas assumirem seu papel, entendeu? Como sujeito de direitos, que tem o direito a reivindicar seus direitos, a se mobilizar, a se organizar, quando tem o apoio da sociedade para que a gente conquiste, assegure esses direitos básicos que já estão na legislação e que precisam se tornar efetivos. Quando a gente tiver uma mídia que seja um pouquinho mais democrática, no sentido de ser esclarecedora e oportunizar que as visões diferentes, diferenciadas, elas possam fluir, até para que a população seja esclarecida e tome, entendeu? A sua forma, a sua própria opinião. Então, eu sou um sujeito de esperança, eu acho que a gente tem condição, entendeu? De ter uma pátria educadora. E os brasileiros e brasileiras não estão à parte de todo esse processo. A resistência é um sinal importante à organização, à mobilização dos sujeitos, dos educadores, dos camponeses, na cidade. Eu sou muito esperançoso dessa parte, Francisco. Sra. Gaíses, tem jeito ainda a nossa educação? Olha, a gente tem que acreditar que sim, porque enquanto educador, se a gente não tiver uma perspectiva de futuro, realmente é muito complicado. Agora, essa minha expectativa, ela não é utópica, ela tem que ser baseada em uma realidade que seja muito clara. Então, nós vivemos em uma sociedade capitalista, certo? Então, esse modo de produção, nós temos, portanto, uma sociedade de classe. E a nossa educação é uma educação de classe. Então, para mim, a primeira coisa não é tentar melhorar o capitalismo. O capitalismo não melhora. Ele, pela sua própria natureza, ele é uma natureza de exploração, de criar miséria, desemprego, crises. Então, para mim, a minha esperança é exatamente da construção de um outro modo de produção, que não seja o capitalista, que seja um modo de produção que realmente nós possamos ter uma distribuição. Nós somos um país extremamente desigual. Quando nós formos esse país onde não há distribuição das riquezas, nós não podemos ter uma educação que seja uma educação libertadora. Então, eu acredito em um futuro, mas não dentro desse modo de produção capitalista. E por isso eu luto. Talvez eu não veja, possivelmente, talvez bisnetas ou tataradetas possam viver esse mundo, mas eu não deixo de acreditar que nós podemos chegar lá. Professor Salomão, muito obrigado. Professor Agaísio também, nós agradecemos no nome do programa Pensando Bem da toda a produção. Nós agradecemos a você, telespectador, que participou do nosso programa pode mandar sugestões para a gente estar aperfeiçoando. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Contamos com a sua audiência. e até a próxima quarta-feira. E aí tchau, tchau, tchau.